Estão ligados, né? Ih, ficou pra trás, encosta curta Griezmann, meu Deus, que golaço! E fala galera, estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile Pra trazer pra vocês aqui o teste no Griezmann, cara Sim, hoje a gente vai testar de verdade, tá? A gente jogou uma partida aí com o Griezmann, porém, tava muito lagada e não deu pra testar tanto o Griezmann Eu coloquei ele de mate Então vamos testar esse Griezmann aí, tá? De mate, de SA e de CA Vamos ver como é que ele se comporta e ver se esse Griezmann joga bem nessas três posições Ou na qual ele joga melhor Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais Arroba JTL Esportes, é meu Threads, Twitter, Instagram, Facebook Me segue aí Agora vamos nessa, ver como esse Griezmann joga no EFootball 2024 Mobile E bom, manos, nesse momento esse aqui é o nosso time Essa aqui é minha formação Esse daqui é o meu ataque, tá? E aqui nós vamos testar o Griezmann, tá? Vamos trazer ele pro time Que a gente tava jogando com ele aqui, tá? Vamos testar ele aqui E primeiramente vamos colocá-lo de mate, né? Novamente, pra ver se ele desenvolve aqui A gente vai colocar ele aqui, ó De mate E vamos jogar assim, tá? Essa vai ser a primeira partida que a gente vai fazer com ele E depois a gente vai testar de SA e de CA Beleza? Vamos nessa Pro online, ver como joga Antoine Griezmann Mas JTL, como é que tá a ficha do teu Griezmann, cara? Mostra pra gente Bom, cara, a ficha do meu Griezmann ele tá pegando 105 Ele tá desse jeito aqui, ó 8 no chute, 4 no passe, 10 no drible 9 de destreza e 8 de força nas pernas Sobrou 1, coloquei força na bola aérea, tá bom? Então ele ficou assim no time, ó Quando você coloca ele no time, tá? Ele fica desse jeito aqui, ó Ele fica com 91 de talento ofensivo 95 de controle 91 de drible 93 de condução, tá? 86 de passe rasteiro 92 de finalização 93 de cobrança de bola parada Curva 95 Então tem uma curva muito boa 86 de velocidade 89 de aceleração 85 de força do chute 84 de equilíbrio 86 de resistência, tá? Então é uma cartinha topzinha Ah, e aqui nas instruções individuais A gente vai mudar algumas coisas, tá? Roberto Carlos Ele já tá jogador-alvo Que é no defensivo Ancoragem no Owen Aqui, pivô de contra-ataque Tá o Neymar Pra não cansar tanto, tá? Mas aqui o que a gente vai fazer A gente vai colocar aqui, ó Também Pivô de contra-ataque no Griezmann Pra ele se manter mais no ataque, tá? A gente vai fazer isso aqui também nele Tá bom? E a gente pode também colocar Um defesa recuada aqui Em alguns dos jogadores Defensivos Pra proteger mais a defesa Como por exemplo O Kimmich Pra ele voltar mais Beleza? Mas já que o Patrick Vieira Ele É o cara A gente pode fazer isso aqui Com o Patrick Vieira Defesa recuada Pra ele se enfiar mais na zaga E proteger mais A nossa zaga Tá bom? Então a gente vai fazer isso Vamos lá Vamos pro line Bora ver Aqui o que acontece Beleza, mano Já achamos um adversário O cara tá com duas barrinhas Cara, tá difícil Achar o adversário Com quatro barrinhas hoje, hein? Olha, o cara tá na posição ali 84 mil O time também muito bom E Tá aí Segunda divisão É onde estamos, né, cara? Então tá aqui, ó Nossas Nossas configurações Já estão certinhas A gente só vai modificar Aqui um pouco O Rummenig, né? Vamos colocar ele de CA Aqui Tá? E aí nós temos O nosso adversário Jogando Também com Um técnico muito bom E com dois meias ali Muito bons Vamos lá Ver o que acontece Vamos, inclusive Utilizar o uniforme Iconic Né? E vamos deixar o cara O uniforme da Inglaterra Do branco Que tá muito brabo Vamos lá Olá, amigos Bem-vindos A mais uma transmissão Noite de temperatura Muito agradável Com tempo limpo Aqui nos arredores Do estádio Já em campo A coisa promete Ferver Com os dois times Em busca Nessa Rolou a bola, hein? Para o melão Aqui no gramado verde Já se esparramou Aí pelos dois setores Da arquibancada E vem fazendo Muito barulho Desde que os jogadores E também tem o pezão Sobrou Olha o Grismão Vixe Nossa senhora Que é isso Meu Deus O que é que foi isso Aqui agora, véi? Olha isso No chute do Nuno Mendes Quer dizer Eu nem sei se foi o Nuno Mendes Nem vi direito a ideia De quem foi que chutou agora Foi alguém do meio, né? Que chegou chutando Chutaço, hein, mano? Chutaço Quase o primeiro gol ali Não deu Bola é nossa de novo Neymar Olha o Grismão Chegou o Grismão Para fazer o primeiro Grismão Pega o goleiro Grismão Tentou de novo Sobrou Caraca, mano Grismão Mais uma vez o chute A gente está jogando muito com o Grismão, né? Para tentar fazer o gol com ele Então o adversário pode ficar ali Se ligar Nessa jogada aí Essa pode ser boa Mandou a bola direto para o ataque Vamos lá Grismão Lá simbaixo Michael Recebeu essa bola Screen A Chegou Interceptou bem Sim, boa antecipação Melhor que isso Impossível E sobrou no cara Schmeichel Nossa Celo Continua 0x0 Mas o jogo não está deixando nada a desejar Vamos lá Sobrou no Grismão De novo o prensado Olha o Grismão de novo Boa bola Boa Patrick Vem errar Monstro Boa bola agora Olha o Grismão Opa Que isso? Isso foi falta, velho Olha o Grismão Olha o Grismão Para salvar Grismão Grismão No final Grismão Coloca lá dentro Vamos Kick-off É, e terminou Terminou Grismão de mate Jogou muito Claro que não foi aquilo que a gente queria Mas foi 1x0 o gol dele Ele foi o grande destaque E aí vamos para a próxima Beleza, mas achamos mais um adversário Mais um cara com duas barrinhas Só está vendo o cara com duas barrinhas E é o Evertonzismo, tá? É um cara também Está aí na segunda divisão E vamos ver como é que vem o nosso time O time veio de boa, né? Todo mundo E aí, vamos ver Ó, time do adversário Muito bom também, cara O Menig e o Owen Do chute bugado Ele também está usando The Champs Então é um cara Que também sabe Aproveitar Um bom contra-ataque Mano, vamos lá Colocar aqui Meu uniforme Deixa o cara de uniforme do Cruzeiro Branco E vamos que vamos Vamos ver o Grisman de S.A. agora, galera Olá, amigos Bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete ferver com os dois times Vamos lá Sinistro É um cara de clã Provavelmente é um cara que sabe jogar muito Então, assim A gente tem que ter cuidado, né? Vamos lá Ó, já o Patrick Vieira voltando ali, ó Boa Ó o Grisman Já passou no meio Grisman Já pegou a bicuda Aí a costa curta, né, mano? Marcando a costa curta é sinistro Cê é louco Neymar Roubou Boa Ó o Eton na frente, ó No Grisman Grisman Pô, ele era pra ter uma comemoração, né, véi? Ele era pra ter uma comemoração Não tem, né? Complicado Boa roubada de bola do Neymar ali Grisman de cabeça Colocou pra dentro 1x0 Tentou um companheiro mais adiantado Tenta achar alguém desmarcado Vixe, ó o Messi Ó o Messi Ainda Carregou o Messi Joga a taça do Messi, hein, cara Ó Joga a taça do Messi Ninguém conseguiu tomar Ele não quis dar um escorão ali Porque dentro da área, né? Vocês estão ligados, né? Ih, ficou pra trás, hein Costa curta Grisman Meu Deus Que golaço Alguém segura o Grisman Que que é isso? Você é louco? Um toque duplo antes de fazer o gol Pegou o goleiro ali desprevenido Que passo do Neymar, hein Ó o Grisman de novo Já recebeu Atentou a devolução Ih Nossa Ia passando pro Neymar Ashe, Michael Grisman matou Matou a tua saída de bola ali, pai Tá marcando bem Segura o Eto'o aí, cara Segura o Eto'o aí Um dos melhores centroavances do jogo Simplesmente Ao Messi de novo Ah Muito bom esse Messi, cara Também, viu Jogão Que jogão, mano Vamos lá Kimmich Vem no meio Bola no Grisman Costa curta Ih, o Grisman Grisman Costa curta Costa curta Não tá tendo vida fácil com o Grisman O Grisman O Grisman tá arregaçando a costa curta ali Jogaço, cara Que jogaço Vamos lá Bola aqui no Neymar Puxou pro meio Neymar, meu Deus Puxou pra dentro O que é que é isso, Neymar? De novo A bola pra trás Rolou Game Kimmich Nossa senhora Pega na cabeça do jogador ali É escanteio de novo Que jogada do Neymar Meu Deus do céu Vamos lá Pequena área Tem três ali Vamos tentar cruzar em cima do goleiro Vem de cabeça Samoel A bola sobrou Kimmich Ele vai pegar de primeiras Dixon Na marcação Bem demais Jogo aberto Tudo indefinido Por enquanto É Milton Parece que hoje a torcida Só vai poder comemorar Quando acabar o jogo Vamos lá Jogão, cara Que jogão Vira essa bola Boa virada No Neymar Puxou de cabeça Dixon O Dixon dele é top Empate, cara Empate Bom jogo Bom jogo Jogou Sinistro Jogou muito também Joga muito sinistro Caraca, mané Joga pra caraca Parabéns E parece que é da Paraíba O PB ali Parece ser da Paraíba Parabéns, cara Beleza Achamos mais um adversário aqui Tá na terceira divisão E Nossa Vamos lá, né Espero que a gente consiga ganhar Dessa vez a gente vai com o Griezmann de Centravante Tá É o terceiro teste no Griezmann aqui Vamos só modificá-lo aqui pra Centravante Centravante Beleza Instruções individuais aqui Ancoragem no Eto'o E aqui Pivô de contra-ataque No Griezmann De novo, né E bora lá Vamos ver o que é que rola aqui O que acontece Tá Ele agora tá de CA Nosso adversário tá usando um 4-3-3 também Vamos lá Vamos lá Tá com Corinthians Nós vamos aqui De uniforme Épico Vamos lá Beleza Mais uma partida Mais um teste no Griezmann E vamos lá Agora é de CA Vamos ver se ele se comporta bem De CA Eita, já tentei a bola ali no Griezmann Espero que o cara não fique marcando o Griezmann Ou não coloque marcação individual nele Pra gente ter pelo menos uma chance De fazer alguma coisa com ele Olha o Griezmann E volta no Eto'o Aqui em baixo Lá pra frente Aí é minha Nesta Aí não, Becker Aí não é de cabeça, Becker Peraí, pô Olha o Eto'o Caiu o saca Roubou essa bola Vai tentar girar Não deixa girar não, pai Olha o Griezmann Eto'o Aí é minha Costa curta Boa bola No meio Olha o Eto'o escapando Ai, não Poxa, o cara paralisou Então se é assim Eu toco no Griezmann Então se é assim Eu toco no Griezmann O Griezmann fazer O cara ficou paralisado Acho que o jogo dele caiu Aí você venceu A partida foi abandonada Cara, que estranho, né Ah, cara É isso, mano Não deu pra testar o Griezmann De CA como eu queria Mas Pelo menos eu vi Que de SA Parece ser a posição Que ele joga melhor Tá Então nesse formato Aqui, nessa formação O Griezmann se adequou Demais de SA E joga muito bem Ah, Jota, que habilidades Eu posso colocar no Griezmann Bom, como vocês estão vendo O Griezmann Ele já vem com uma habilidade Muito boa Que é o toque duplo Recomendo você colocar Um folha seca Porque isso ajuda demais Ele já vem com curva para fora Já vem com uma habilidade de passe Recomendo aqui Um precisão à distância Tá E também Controle com a sola Que ele parece que não tem Isso ajuda demais E também É um efeito de longe Para você pegar aquele chutaço E conseguir colocar aí A bola sempre No fundo da rede Tá Então é uma cartinha boa Sim, tá A galera está falando Que o Griezmann não é muito bom Não, mas é porque Eu joguei com ele de mate Também, né Não deu para testar Nas outras posições E sim, cara É uma cartinha boa É uma cartinha bem incisiva No ataque E principalmente Se você deixar ele Só no ataque Para ele parar de voltar O Griezmann tem isso, né Ele fica voltando Então sim Coloca pivô no contra-ataque nele Que vai ser sinistro, cara Ele vai jogar o jogo todo Sem cansar E ainda vai ser muito bom Como vocês acabaram de ver aí Então é isso Espero que tenham curtido Essa análise do Griezmann Essa gameplay Até a próxima, pessoal Tchau Deixa o like aí E quem vocês compraram? Griezmann ou Messi? Comente aí embaixo Não esquece Assiste os outros vídeos ali, hein Bye, bye Transcrição e Legendas Pedro Negri